A Animboto Sobo, Edifício Tolo, Rússia Escola Secundário Técnico Vocacional Maliana, Malibaca e Remoto Bobonaro. A Animboto Sobo, Edifício Tolo, Rússia Escola Secundário Técnico Vocacional Maliana, Malibaca e Remoto. e a ser um processo de aprendizagem. Totalmente estudantes são os escolas de Mali-Baka e atos de resície. Os ministros de Educação, Juventude e Nudesporto, Armindo Mayadehan, acontece mentone e acontece quarta Loro Kraig, são os resultados de Escola Sekundária Teknica Vokasional Mali-Baka, até o 13º. Nathalia Lopes, STL News.